Fábio Henrique, com esse frio saíram umas curvinas no mangue, qual técnica você utiliza para pescar esse peixe? Curvina eu gosto de pegar no jampenjig, eu acho curvina um peixe maravilhoso para pegar no jampenjig, pega também no jighead, mas é um peixe de fundo, é um peixe que procura profundidades grandes, geralmente você encontra bastante ela em famosos poções ou passagens mais profundas e é um peixe que pega e pega muito bem no jampenjig na pindoquinha, tanto curvinas pequenas quanto curvinas grandes.